E aí galera, seja muito bem-vindo a esse mais um vídeo do Aí Dentro. E diferentemente dos outros anteriores que a gente já fez, é um vídeo que tem um conteúdo um pouco mais sério, que envolve uma polêmica que está rolando por aí. E nós do Aí Dentro não podíamos ficar de fora. O que nós viemos aqui para falar, na verdade, é nos manifestar contra o que está tentando acontecer aqui no Brasil em relação à internet. Você provavelmente já deve ter ficado sabendo. Acredito que já ficou sabendo. Algumas empresas encabeçadas pela empresa Vivo resolveu limitar a internet fixa, aquela internet banda larga que a gente tem em casa. Provavelmente essa você deve estar usando agora para assistir esse vídeo, seja no seu computador, no notebook, no celular, via Wi-Fi ou via cabo. A Vivo inventou de limitar, igual como acontece com o celular. Quando você atingir aquela franquia, ela simplesmente corta. E isso nós não podemos aceitar. Isso nós não podemos concordar. Qual é o objetivo da Vivo e outras empresas como a Oi, como a Net, resolverem fazer isso? Ao limitar o nosso tráfego, vão nos forçar a adquirir planos mais caros para um consumo maior. Isso só vai fazer com que as pessoas que têm menos condições, tenham menos acesso a informação, tenham menos acesso a jogos, a filmes, a entretenimento. E fiquem restritos somente a TV por assinatura ou a TV aberta. E aqueles que pagam mais vão continuar usufruindo. Pagando, obviamente, mais. Pelo mesmo serviço. Pela mesma porcaria de serviço que é oferecido hoje. Seria mais ou menos assim. Você vai contratar uma franquia, como por exemplo hoje, 15 MB pela Vivo, mas vai ter direito a 120 GB de limite por mês. No entanto, vale lembrar, qualquer coisa que você faça na internet, consome dados. Como no celular. Na banda larga, querem fazer a mesma coisa. Porque as mesmas empresas que são donas da banda larga, como a Vivo, também são donas de TV por assinatura. Ao fazer isso, querem restringir o nosso acesso a serviços como o YouTube, como a Netflix, que vieram para bater de frente contra a TV fechada e contra a TV aberta. Também vem perdendo audiência para esses serviços que oferecem qualidade por um preço justo. Por um preço acessível. Como no caso da Netflix. Você paga uma conta e pode disponibilizar para até 4 ou 5 pessoas utilizarem também. Nós estamos aqui para dizer que somos contra também essa safadeza. É contra o avanço da tecnologia. É contra o avanço da informação. É um retrocesso. Isso pode fazer com que a gente acabe voltando a ouvir esse sinalzinho incômodo. Se você não viveu essa época, você não sabe o que era uma internet única. Se você não viveu essa época, não queira viver. Ouvir de novo esse barulhinho do discador, da internet discada, é a mesma coisa que ele mandar para a idade média. Você vai ter um retrocesso. Sem contar que o Brasil se torna alvo de piada no mundo todo. Logo nós, que somos um dos países que mais acessam a internet, que mais acessam o Facebook, que mais está tendo um crescimento a nível mundial em jogos online. Seja PC, seja videogames domésticos. E aí quando as empresas chegam com essa proposta de querer cortar, vão fazer com que o Brasil retroceda. Eu havia feito um outro vídeo falando sobre isso. Só que antes de poder publicá-lo, surgiram algumas reviravoltas. Então eu preferi não lançar o outro vídeo e fazer um novo. Porque, após a divulgação da Vivo, vários internautas no Brasil todo se juntaram, estão assinando petições online, estão compartilhando. Contrárias a isso. Acessando as páginas, como a página da Vivo, fazendo questionamentos, reclamações, discordando. E outras situações vinham a acontecer. Por exemplo, o presidente da Anatel deu uma entrevista um tanto quanto estúpida. Onde ele fala que a era da internet ilimitada no Brasil acabou. O mais ridículo de tudo isso, acredito, é que o presidente da Anatel disse que os maiores responsáveis pelo fim da era da internet ilimitada são as pessoas que jogam online. É um tanto quanto ridículo se cada vez mais empresas como a Sony e a Microsoft investem pesado em tecnologia para jogos online e em plataformas, seja computador, seja videogames domésticos, para que a pessoa possa ter uma experiência cada vez melhor jogando online. Por que ele vem dizer uma besteira dessa? Posterior a essa declaração do presidente da Anatel, outras entidades se manifestaram. Políticos se manifestaram contrários. Existia uma sessão no Senado onde os senadores se manifestaram contrários a essa decisão. Tanto de limitar a internet quanto a declaração do presidente da Anatel. Na descrição do vídeo aqui você pode conferir o vídeo na íntegra, onde os senadores falam e discordam sobre o corte e também dizem que vão cobrar as explicações da Anatel, até do próprio presidente da Anatel. É um tanto contraditório. Uma instituição, um órgão, uma empresa, sei lá que caralho for a Anatel, existe para nos defender, para nos proteger, se voltar contra a gente dizer que a prática que a Vivo quer fazer é legal. Segundo a declaração da própria Anatel, a empresa tem apenas que informar como vai haver esse corte, criar um meio de informar o cliente que está chegando ao seu limite, o seu consumo, fazer uma divulgação prévia informando que os novos pacotes terão esse corte. E fazendo isso, a Anatel simplesmente vai dizer, ok, pode fazer, pode foder a negada, pode tacar com gosto, sem cuspe e ainda jogaria. Aí não dá, né? Senhor presidente da Anatel, o senhor fez uma tremenda de uma cagada. E quando os senadores vão à tribuna do Senado para dizer que são contrários, para discordar, é porque a merda foi muito grande. Não só porque senadores, políticos de partido AIB queiram ganhar em cima, queiram chamar atenção. Não, é porque eles também vão ser prejudicados. Sejam empresas particulares, sejam a própria residência, todo brasileiro vai ser prejudicado com essa palhaçada. Então, se você também é contrário, compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar essa ideia. Participa das petições aqui na descrição do vídeo, você pode ver as petições online disponíveis. A própria Anatel tem que abrir o olho. Ela tem sim que ser chamada até o Senado, ela tem que prestar explicações. E como no vídeo aí que os senadores falaram, se for até o caso, esse inteligentíssimo presidente da Anatel, que pega o beco. Você não está servindo, cumpadi, pega o beco. A boa notícia em relação a tudo isso é que empresas pequenas, elas não estão aderindo a esse serviço. Existem empresas de banda larga que já informaram que não vão cortar limite, que não vão bloquear o acesso quando você atingir, até porque não vai ter limite. Infelizmente, essas empresas não atingem toda a cidade ainda. Seria uma boa oportunidade expandir seus horizontes. Invista para que a cidade, não só Fortaleza, mas outras cidades no estado, em outros estados, também tenham essa disponibilidade. Até porque nisso a Anatel também é safada. Ela restringe outras empresas a ampliarem seus horizontes. Ela restringe que outras empresas saiam dos seus estados, saiam das suas cidades. Mas dificulta esse crescimento, dificulta o avanço, que é exatamente essa cretinice que ela quer fazer apoiando a Vivo. O bom dessa história é que a TIM se manifestou ao contrário. A TIM disse que o Live Team não vai participar disso. Então os clientes que têm Live Team vão continuar com uma internet sem limite. A má notícia é que a TIM também não tem em todo o Brasil ainda. A TIM em Fortaleza também não tem acesso ainda. Então, Live Team, um recado. Vem para cá, vem. Antes de encerrar o vídeo, só queria deixar um último recadinho, pessoal. Existem canais divulgando, informando, mas está trazendo uma informação errada. Eu já vi canais por aí informando que, abre aspas, quer bloquear, ok, desde que seja um serviço por um preço justo e que o limite de dados a consumir seja elevado, fecha aspas. Está errado. Nós não podemos aceitar limite na internet. Nós não podemos aceitar que as empresas bloqueiem o nosso acesso. Não importa se a gente vai pagar R$10,00 com uma velocidade de 100 MB com um limite de 600 GB. Não! O que eu quero é que a internet não seja ilimitada. Ela tem que ser ilimitada. Não tem que ter limite. Nós não podemos aceitar que fique navegando, olhando para um contadorzinho do lado, ou então tendo que acessar constantemente o e-mail para ver a informação como é que está, acessando o site da operadora para ver se o meu consumo já acabou, está próximo de acabar. Não, eu não quero isso. Eu quero uma internet justa, com um preço justo e ilimitada. Que seja a droga dos 15 MB que a GVT, o Avivo oferece hoje, mas que seja com um preço justo e que continue ilimitada. É isso que a gente quer. Eu acho que é isso que você que está assistindo também quer. Então não caia nessa. Pessoal dos outros canais por aí, abra o olho. Não deem a informação errada. Não divulguem para os seus assinantes que eles concordem com o limite. Não! É não limitar a internet. Não é para ter uma franquia grande por um preço baixo com velocidade rápida. Não! A gente tem que ter uma velocidade rápida por um preço justo, porque a gente vai pagar todo o serviço e sem limite de franquia. Então abra o olho. Se as pessoas estão divulgando isso aí, não caia nessa onda. Não vá nesse rumo. A gente tem que lutar contra o limite da internet. Beleza? Então mais uma vez eu convido vocês a assistirem ao vídeo que está na descrição. Também convido vocês a participar assinando as petições, que também vão estar na descrição do vídeo. Divulguem esse vídeo, divulguem outras informações usando as hashtags que estão espalhadas aí pela rede. Tudo isso aqui é interligado. Todas essas hashtags estão relacionadas a esse movimento contrário ao limite da internet. E ajudem o nosso canal também. Curte aí o vídeo se você gostou. Se não gostou, clica em não curtir também. Clica aqui para se inscrever. Participa da nossa página no Facebook. Nós somos o Grupo Aí Dentro. E diga não à internet limitada no Brasil.